A polícia deve ouvir nos próximos dias vizinhos e atendentes de outros bancos que tiveram contato com a mulher que levou o tio morto para sacar um empréstimo em uma agência. Da capital fluminense, a Diana Rogers atualiza o caso. Diana, novas informações dão conta de que a sobrinha tentou comprar um celular e fazer outros empréstimos. Bom dia pra você. É isso mesmo, Eustaque. Bom dia pra você e pros ouvintes. Érica Souza, de 42 anos, teria tentado fazer outros empréstimos em nome do tio Paulo Roberto Braga, de 68 anos, além de tentar comprar um celular. De acordo com o delegado Fábio Luiz, Érica passou em duas instituições financeiras para tentar fazer o empréstimo. Em uma delas, o atendente teria se recusado a realizar essa operação financeira justamente ao perceber as condições do idoso. A polícia também vai investigar com a loja onde ela teria tentado comprar um celular qual era a situação do Paulo Roberto ali naquele momento. O delegado disse também que pretende ouvir vizinhos de Paulo Roberto e de pessoas que tiveram contato com a Érica e o tio dela nos últimos momentos de vida dele. O delegado quer entender se Érica tentou pegar outros empréstimos em nome do tio. O caso, a gente lembra, aconteceu na terça-feira. Érica levou o tio para retirar o empréstimo de R$ 17 mil numa agência bancária no bairro de Bangu, zona oeste do Rio. Já dentro da instituição financeira, Érica insistia para que Paulo Roberto, que estava numa cadeira de rodas, assinasse um documento. Mas o idoso, obviamente, não reagia. Em alguns momentos, ela precisou segurar a cabeça do tio, que tombava para o lado. Desconfiados, os funcionários da agência acionaram o SAMU e o óbito foi constatado. Érica, então, foi presa em flagrante. Ontem, ela passou por uma audiência de custódia e, durante essa audiência, a justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A juíza Raquel Assad destacou que, mesmo que Érica não tenha percebido a morte do tio, nem soubesse quando que essa morte aconteceu, o idoso não respondia a qualquer estímulo, o que pode ser notado nos vídeos veiculados em todos os meios de comunicação. Ainda, segundo a magistrada, tudo indicava que a vontade da sobrinha era obter dinheiro que não lhe pertencia, mantendo, portanto, a ilicitude da conduta, ainda que o idoso estivesse vivo em parte do tempo. A juíza completou ainda que o laudo de necrópsia não estabelece a exata morte de Paulo Roberto, nem afasta a possibilidade de que ele já estivesse morto ao entrar no banco. A princípio, Érica vai responder por furto, mediante fraude e vilipêndio de cadáver. A polícia aguarda ainda exames complementares para testar se o idoso recebeu alguma substância anterior à chegada dele à agência bancária.